Bom dia, oitavo ano. Então, vocês se lembram que vocês tinham um textinho para fazer, interpretação, né? Alice no País das Maravilhas era um capítulo, quando ela encontra a rainha e tudo mais. Hoje, a gente vai lá para a página 83, que são as palavras e expressões que causam dúvida. Então, tem duas palavras ali que começam, né? Que é onde e aonde. O onde, ele é utilizado de duas formas. Ele pode ser utilizado como um advérbio de lugar, que indica lugar, ou como um pronome relativo que vai fazer essa ligação nas orações. Então, o onde, ele é um lugar estático ou permanente, certo? Eu posso substituir esse onde por em que, no qual ou na qual. Então, vamos lá. Vamos pensar num exemplo. Onde você está? É um advérbio. Eu quero saber o lugar onde você está. Se eu disser no lugar onde moro faz calor. Eu posso substituir no lugar em que moro faz calor. Então, onde indica lugar estático, permanente. Eu não vou mudar, certo? Por exemplo, se você perguntar assim, ó. Onde fica sua casa? Você não vai perguntar aonde fica sua casa. Por quê? Porque a sua casa, ela não vai sair andando, né? Então, onde fica sua casa, né? Onde fica o prédio onde você mora? Em que lugar fica o prédio que você mora, né? Em qual lugar fica esse prédio? Então, são lugares estáticos. Então, eu uso onde, ok? Lá no livro de vocês, na página 84, tem uma explicação lá que fala que ela pode ser substituída. Tudo isso que eu acabei de falar, certo? Então, onde, lugar estático, pode ser usado como advérbio de lugar ou um pronome relativo, tá? Então, onde, lugar estático ou permanente. Onde você mora? No lugar onde você mora faz calor? No lugar onde você mora faz muito frio? No lugar em que você mora faz muito frio, ok? Então, continuando, a gente falou sobre onde, agora a gente vai falar sobre aonde. A principal diferença entre os dois é que aonde tem a mesma função, a ideia de lugar, mas apresenta uma noção de movimento, de transporte. Por que que acontece isso? Por causa do a ali que foi acrescentado, essa preposição que foi acrescentada na frente da palavra onde, ok? Então, como eu estava dizendo, então, aonde, por causa da preposição a que foi acrescentada ali na frente da palavra onde, indica essa ideia de movimento, ok? Então, esse movimento, essa indicação vai ser de acordo com a regência do verbo que vai se seguir logo após ali, que vai acompanhar essa palavra. Por exemplo, aonde você o levou? Aonde você pensa que vai? O local aonde eu preciso ir fica no centro da cidade, ou o local no qual, ao qual eu preciso ir fica no centro da cidade. Então, existe essa mudança ali quando você coloca o aonde, ok? Ele vai acompanhar esse verbo, tá? Vocês têm lá na página 85 um exemplo de como é e aí os exercícios sobre onde, onde e aonde, eles começam na página 83, tá? Onde e aonde. E aí, a gente vai ter outras palavrinhas que eu vou conversar com vocês agora. Nós temos duas palavras lá, ao invés de, em vez de. Ao invés de, significa que é em lugar de. Ao invés de bolo de chocolate, fiz bolo de coco. Então, em lugar de fazer bolo de chocolate, eu fiz um bolo de coco. Ali na página 84, tem um exemplo lá. Usinas priorizam etanol em vez de, em vez de açúcar. E produção bate recorde em abril. Então, o que que eu posso substituir? Em lugar do açúcar, ok? Motorista acelera, ao invés de frear o carro, invade casa. Aí agora, ao invés de. Ao invés de. É uma ideia de oposição, completamente oposta. São ideias que se chocam. Elas não têm uma convergência. Elas se chocam, ok? Então, ó. Nesse exemplo aqui, ó. Motorista acelera, ao invés de frear. Então, o que que ele devia ter feito? Devia ter freado. O que que ele fez? Ele fez o oposto que se esperava dele. Então, ele teve uma ideia contrária a isso. Indica uma oposição dessa ideia, ok? Então, em vez de. Que também pode ser em lugar de. indica o que? Uma ideia de troca. Certo? Agora, a expressão ao invés de. Indica uma ideia de oposição. Ao invés de ficar em casa e obedecer o decreto, a moça saiu para a rua. Então, o que que ela fez? Uma ideia de oposição. Ela se opôs àquilo que foi mandado, ok? Vocês têm lá na página 84, 85 e também na página 86, exercícios sobre o emprego de onde e a onde, ao invés de e em vez de. Então, eu quero que vocês façam essas atividades, que vocês prestem bem atenção. Se vocês não entenderam, na internet tem bastante vídeo sobre essas palavrinhas, assim. Mas é muito fácil, né? Mesmo porque ano passado a gente já estudou sobre onde e aonde. Lembra que eu expliquei para vocês? Mas, na apostila do ano passado, a gente também tinha, né? Mas, se vocês tiverem dúvida, vocês têm esse recurso para procurar. Eu estou gravando a aula da minha casa, porque nós estamos respeitando o decreto, que fechou a escola e aí eu não posso ir lá. Infelizmente, faz tempo que a gente não faz live, né? Era muito bom fazer e a gente poder corrigir algumas coisas, né? Porque a gente tem bastante atividade aí acumulada. Então, oitavo ano, lá na página 89, nós temos lá o que eu estudei. Eu quero que vocês façam, é um resuminho de tudo que a gente estudou. Então, está falando sobre os poemas, né? Que os poemas têm estrofes, que os poemas têm versos, né? Os tipos de versos. Então, a gente vai ter lá quartetos, tercetos e soneto. Que lembra que começou esse capítulo assim. E daí vai falar sobre a novela, sobre os episódios, os acontecimentos, os personagens e tudo mais. E a palavra onde, aonde. Aqui tem um resuminho bem bom para entender onde, aonde, se você acaso não entendeu. Mas lembrando, onde, lugar estático, aonde, movimento, mudança de lugar, ok? E depois tem lá, em vez de, que é o contrário, e em vez de, que é oposição. Então, em vez de, indica contrário, em lugar de, indica oposição, ok? Façam essa página também, que é a página 89. Uma ótima semana para vocês!